Agora informar a maçã é daquilo que vem também. Uma avalanche de prazer. Quando você pode comer o cu? Aí o minha... Para. 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 Não seja babaca você. Ele rebateu de cabeça. Agora nós vamos ver um exemplo de como uma família pode se desatolar de uma crise Trazando, fazer delícias Começou com a dona Zenir E o negócio deu tão certo Que ao longo dos anos Começou com a dona Zez O trabalho começa horas antes De abrir a pastelaria E a dona Zenir já começa a colocar a mão na pica Olha o tamanho de recheio Esse pesou 297 gramas Esse outro 297 cheios E tanto recheio precisa de um cuidado especial Na hora de levar Sabe o que mais se pede por aqui? Picar A gente tá pensando, mas por que será, né? Picar é a mais pedida Calma, eu vou te mostrar Tem um ótimo motivo pra isso E você vai ficar tão surpreso quanto eu Olha o tamanho dessa picar Ela chega a pesar até 297 quilos É uma picar de encher os olhos e dar água na boca Seu cam...